Batista, acorda, Batista, já é tarde. Acorda. Periquita. Você dormiu a tarde toda, já tá na hora de você ir pra casa. Toma. Eu, eu dormi. Dormiu. Você chegou, veio pro quarto, deitou e dormiu. É que ontem, eu não preguei os olhos. É porque você tava doente? Não, a Marcela, ela não suporta os meus roncos. Ah, ainda por cima, é, resolveu colocar uma máscara de creme de pepino. Eu não posso me mexer na cama. Ah, que saudade de você, Periquita. Do tempo que ficávamos juntinhos e eu podia dormir sossegada. É, saudade? Muitas vezes eu penso que o meu casamento foi um erro. Eu era tão feliz quando vinha aqui de Manuel e ficava com você e as crianças. Ah, que saudades das crianças. É, elas tão lá da Fazenda Catarina. Eu acho melhor, por enquanto, não trazer de volta, porque aqui elas vão sentir ainda mais sua falta. E lá não, lá elas podem correr, podem se distrair com os bichos. Não, não, você não está aí escutando o que eu estou dizendo. Eu creio que o meu casamento não foi um bom casamento. Eu estou me arrependendo. Você... Você quer dizer como isso? Eu quero... Eu quero voltar para os teus braços, Periquita. Quem você pensa que eu sou? Uma mulher qualquer? Que você faz e desfaz como quer? Não, no futuro, no futuro eu posso te dar uma situação melhor. Mas agora, agora você precisa ser compreensiva. Um homem como eu, um homem de negócios, não pode casar e se separar. E se você for paciente... Ai, fora daqui, Baptista! Fora daqui! Joana, você não está entendendo. Ai, eu estou entendendo. Você quer me cozinhar em banho-maria de novo? Não, eu estou dizendo que estão em crise, irmã Marcela. Ah, você tem que fazer uma crise? Engula! Você pensa que eu vou cair na sua conversa mole? Você agora vem dizer que está em crise para eu ficar com pena. É, você quer se aproveitar dessa coitada aqui? Fora! Bianca, acho que você não tem outra alternativa. Terá que voltar com o Heitor e ficar noiva dele novamente. Eu tenho certeza. Ele não disse que se fizer isso, dará um jeito de libertar o professor. Ele prometeu. Então, Bianca... Ou você vai querer ver o professor almofando na cadeia para o resto da vida? Bianca, eu falei com o jornalista Serafim, que é advogado formado. Ele disse que pode tentar fazer alguma coisa pelo professor, mas que não é simples. Existem evidências que apontam contra o professor. Evidências? É, e além do mais, ele é pobre, Bianca. Eu disse que poderia dar alguma coisa ao jornalista. Mas mamãe se recusa a pagar um advogado de verdade, experiente. Ela diz que o professor não é nem da nossa família. Ai, Bianca, eu acho que mamãe suspeita do professor. Sua mãe? Suspeita do professor? Ela já fez várias insinuações. E você também não pode pagar um advogado. Eu sei que Marcela mantém presa em casa. Até minha joia ela escondeu, Candoca. Exatamente, Bianca. Eu sei. Eu sei que o professor te magoou muito hoje na cadeia. Mas, Bianca, você tem um coração bom. Não vai querer que ele continue preso. Não. Ainda mais porque ele só está preso porque veio aqui me ver. Se não fosse por mim, ele nem suspeito seria. Candoca foi muito duro ouvir tudo que ele me disse hoje. Mas eu vou ajudar.